De repente você dorme com aquele calor, acorda um baita frio, vai entender esse tempo. Então a Byron aposta nisso. Ela tem aqui roupa pro frio e pro calor também. Moletom que é de qualidade, moletom campeão da Byron. Olha como é grosso. A filpa é bem grossa, você tem todas essas cores diferentes. Vai ser por quanto, Cléa? R$ 24,00. R$ 24,00. Mas é o conjunto legal que a Byron fabrica, elástico grosso na cintura. Qualidade mesmo. A gente reforça, reforça, reforça. R$ 24,00 o conjunto. O mesmo preço aqui, o blusão de moletom, felpado por dentro, bem grossão. O capuz duplo, bolsinho canguru, R$ 24,00. Tem nessas duas cores, tá? Mescla mais clara e mais escura. A calça de moletom por quanto, Cléa? R$ 12,90. Qualquer calça, sem felp com felpa, R$ 12,90. Tem todas essas cores pra você escolher. E a calça legal que a Byron fabrica, cordãozinho, bolso traseiro, elástico grosso na cintura, elástico no pé. Agora aqui, tem blusão de moletom, felpado por fora, em todas essas cores. Quanto vai sair o blusão? R$ 15,00. R$ 15,00. Olha só, gente, preço muito bom, é qualidade. Um blusão desse, o tempinho tá um pouco mais fresco, aguenta legal, tá? E também, pro verão, tem já as cores novas de camisetas que a Byron tá recebendo. Tem listrada também, que é a nova tendência. Você vai aproveitar por quanto? R$ 15,00. Também o mesmo preço? R$ 15,00. Olha quantas estampas tem pra você, tem listrada. Aqui também o mesmo preço. Calçadinhas com essa qualidade por R$ 15,00. Olha, venha correndo, hein? Vale a pena você aproveitar que tem várias lavagens também, por R$ 15,00 aqui, você faz a festa, tá, gente? Então, pro verão e pro inverno, pra meia estação, a Byron aposta. Você tem qualidade mesmo. Avenida Pavão 707, Moema, em Doutor César. 312. Lá em Santana, o telefone daqui, qual é? 531-6711. 531-6711. E sábado das 9 às 18, domingo das 10 às 18, é isso? É isso mesmo. Ela chega aqui com uma olheirinha. Mas bem, trabalha com gosto, né? É isso aí, Byron, aproveita. 531-6711. 631-6711. 631-6711. 731-6711.